Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma dica muito legal e também uma dica de economia Quem me acompanha no Instagram e se você não me acompanha amiga, acompanha lá porque tudo que não rola aqui, rola lá e às vezes rola até primeiro lá do que aqui então eu vou deixar aqui na tela pra vocês e também o link aqui na descrição do vídeo que você já clica e vai pra lá direto e aí você não perde mais nada Quem me acompanha lá sabe que eu amo fazer com uma aposta gente, amo aqui cada mergulho é um flash então chegou uma coxa nova, uma almofadinha nova eu já transformo logo, já faço uma cama aposta vivencio ela aqui, curto ela e posto pra vocês porque assim gente, cama aposta é sinônimo de bom dia sabe quando você acorda, arruma sua cama e fala bom dia mundo, acordei, agora eu vou sobreviver então é isso, acho que é a partir do momento que você acorda e arruma sua cama, independente do que você tenha na sua casa você já está dizendo assim cama, eu não volto a deitar em você não adianta me chamar, entendeu? porque a gente fica com dó também de bagunçar a cama que a gente arrumou então hoje eu vim com uma dica muito legal pra vocês como fazer uma cama aposta com apenas um cobre-leito sim mesmo, gente você pode ter uma cama aí durante duas semanas com apenas um cobre-leito sabe por quê? você vai usar o cobre-leito dupla face que você tem na sua casa mas cá, é um só ó, e eu só tenho um você tem um dupla face então você tem dois, colega você saber que também o porta-travesseiro também pode ser dupla face as opções que eu vou mostrar pra você também os portos-travesseiros também são dupla face então facilita bastante então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço mas antes de tudo, gente eu vou dizer pra vocês que vocês vão usar o que você tem na sua casinha então se você não tiver nada do que eu mostrar aqui pra você nada, mas se você tiver um cobre-leito dupla face você vai fazer a sua cama vai usar as almofadas que você tiver vai usar tudo que você tiver aí na sua casa e vai fazer a sua cama aposta e vai compartilhar comigo que eu vou ficar muito feliz, tá bom? já vai deixando o like do amor já vai se inscrevendo já vai acompanhando lá no Instagram porque eu garanto pra você o vídeo vai ser bem legal e bem útil vem comigo bom pessoal, pra começar aí o nosso vídeo com as nossas dicas eu vou mostrar pra vocês três cobre-leitos que eu já tenho que já são dupla face a grande maioria que eu tenho já é dupla face eu já compro assim eu dou preferência pra comprar assim mas alguns são estampado em cima e liso embaixo o kit dá também N possibilidades porque você pode brincar com mantas com almofadas, enfim mas eu peguei três opções aqui pra vocês que já estão já são estampados tanto do lado quanto do outro então vai dar aí uma ideia de como vocês podem fazer a caminha de vocês esse aqui, gente ele é bem antigo esse cobre-leito foi um dos primeiros que eu comprei eu acredito, gente que ele seja da Veste Casa pelo tempo que eu tenho dele deve ser da Veste Casa daqueles bem sabe quando lançou a Veste Casa? então é esse aqui ele é assim, ó um lado nem vou abrir todo só pra vocês terem noção um lado ele é todo floridinho assim, ó tá vendo? então aqui você pode brincar com almofadas verdes almofadas rosas almofada branca lisa então dá pra fazer um composê bem legal aí também e a mesma coisa com a manta você pode jogar uma manta, né na cabeceira de ou verde ou rosa ou vários tons de rosinha então dá pra fazer assim, tá? e do outro lado ele tem mais uma estampinha assim, tá vendo, ó? então aqui no meio ele tem um mais branquinho tá vendo? e aí nas beirinhas ele é mais esse esse rosinha, sabe? tipo meio meio coralzinho e aí com verde também e um pouquinho de rosinha mais escura aqui nas florzinhas tá vendo? e aí dá pra brincar com várias almofadas também então em um cobre-leito só eu tenho duas possibilidades de cama então assim, uma semana eu posso usar de um lado na outra semana eu posso usar de outro então assim, não tem desculpa pra não fazer uma cama agora eu vou mostrar pra vocês uma outra opção esse é mais moderno é da Santista que eu comprei atualmente ele tem primeiro essa estampa super ousada super, super, né gente? parece quando você olha assim parece que você lembra de circo, né? eu achei muito legal achei super diferente porque assim, ela tem um fundo branco mas traz todo esse colorido aí nas bolinhas eu achei bem legal e aí você pode usar almofada preta almofada laranja almofada verde fazer um composê do jeito que você quiser aqui esse cobre-leito ele traz N possibilidades pra vocês já no verso dele deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês ó, ele é completamente diferente ele é dessa estampa grid tá vendo? ó super na moda super tendência super leve só que uns quadriculados menorzinhos, né? vocês vão ver que eu vou mostrar outra opção pra vocês o quadrado maior então, ó aqui você é livre pra fazer o que você quiser porque aqui a gente tem o quê? uma tela branca então você pode usar tanto branco quanto cinza, né? que é o risquinho dele mas você pode ousar com qualquer tipo de cor de almofada qualquer tipo de cor de manta você pode jogar um vermelho aqui em cima que não tem problema que vai ornar super bem então dá pra brincar bem essa coxa é maravilhosa, gente porque assim te dá N possibilidades então assim, aqui eu diria que você transforma isso aqui tipo em cinco camas ainda porque aí você vai brincando com a almofada põe vermelha põe amarela põe verde põe azul e você ainda tá dentro aí da proposta dessa coxa super branca, né? super atual aí agora eu vou mostrar pra vocês a terceira opção que é a opção que eu vou usar hoje também é da Santista, tá? gente a Santista ela traz uma gama bem legal aí de cobre leitos que são bem dupla face mesmo então tem assim um lado é azul o outro lado é branco então dá pra você brincar bem dentro aí dessas possibilidades e ajuda bastante, né? porque pra quem não tem muito dinheiro pra comprar um monte ajuda muito então eu vou usar esse aqui, tá? os modelinhos eu vou deixando aí na tela pra vocês que eu não sei de cor, tá gente? então eu vou deixar pra vocês aí desse lado, ó ela é cinza tá vendo, ó? com esses quadriculadinhos, ó tá vendo? não são poazinhos de longe parece poar, né? mas de perto é quadriculado tá vendo, ó? tem essa costurinha aqui estilo uma tela C, tá vendo? e aí do outro lado ela lembra muito aquele modelo anterior eu fiquei até meio assim receosa na hora de comprar mas lembra, mas não é igual então deu pra fazer uma combinação bem diferentona mesmo na cama e deu pra perceber que não é igual deixa eu dobrar aqui do outro lado pra ficar mais fácil pra vocês, tá? então vou até deixar assim que eu vou usar ela agora ó ela é também daquele modelo grid mas ela é um grid maior tá vendo? então assim aqui tem praticamente seis quadriculadinhos do que tem da outra e dentro do quadrado, ó tem esses quadradinhos tá vendo? então também N fatores, né? porque aqui nós temos um branco um cinza, né? que eu fui olhar se é um cinza um tom de cinza mais escuro e um cinza mais clarinho do quadriculado e aí você brinca, amiga com qualquer tipo de almofada qualquer tipo de cor fica legal, dá pra usar e o cinza também, né gente? o cinza é uma cor bem neutra então dá pra trabalhar bastante cores hoje eu vou ficar aqui dentro, né? da cartela de cores que já tem dentro do cobre leito mas a criatividade só depende de você então assim ai cá, mas eu não tenho igual você vai usar o que você tem na sua casa então eu vou mostrar algumas almofadas pra vocês que estão super na moda super tendência mas talvez você não tenha não tem problema, amiga você vai usar a almofada que você tem na sua casa vai usar a fronha tudo que tem na sua casa mas você não vai deixar de fazer a sua cama esse vídeo é só uma inspiração, tá? você não precisa ter tudo que eu vou mostrar pra você de repente você sei lá eu trabalho com isso, né? então eu preciso ter pra poder dar a ideia pra vocês mas você aí você vai se virar com o que você tem vai ficar lindona também e vamos junto nessa dica bom pessoal pra começar eu coloquei um lençol básico aqui na cama coloquei até um tonzinho de cinza pra conversar aí com a proposta da cama mas você também vai usar o lençol o que você quiser e eu vou usar o meu cobre leite eu vou começar usando aqui dessa parte mais clara então eu vou montar a cama pra vocês vou tentar montar da forma mais simples mesmo porque, gente eu não sou uma expert no assunto tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é uma experiência minha é um conhecimento meu de que assim eu adquiri da onde? não sei vendo ideias compartilhando nunca fiz curso não sei nada disso tudo que eu compartilho com vocês aqui são coisas que vem direto do meu coração coisas que me inspiram e eu acabo inspirando vocês também então é isso o que vocês vão ver aqui agora não tem nenhum curso não é uma regra ah, essa dobra tá errada tá certa eu não sei a gente não vai saber nunca, né? a gente vai saber no dia a dia então vem comigo vamos ver como vai ficar essa cama pronto, pessoal forrei a cama agora a gente tem uma tela em branco é pra trabalhar e eu já vou na primeira dica pra vocês primeira dica super legal é você ter uma fronha branca sim, gente aqui eu tenho um porta-travesseiro branco de matelassé bem bonitão bem lindo e é lá da Veste Casa tá, gente? então foi R$12,90 cada um então assim é legal você ter um coinga um branco um rosa um azul ou um liso pra que você possa colocar de base aí pra sua coxa o branco geralmente ele vai bem com tudo então eu vou começar a usar o branco aqui na minha cabeceira pronto porta-travesseiros colocados brancos olha como eles ficam lindos, gente fica bem básico assim já estaria bonito, né? mas agora vamos colocar o porta-travesseiro que geralmente vem com a coxa e ele também é dupla face junto com esse conjunto maravilhoso veio esse porta-travesseiro olha que lindo, gente ele é da cor da coxa e do outro lado ele é cinza como da outra opção do verso da coxa salvo que ele tem essa aberturinha aqui que deveria ser menor, né? Santista podia ajudar a gente também, né? mas tudo bem tem um truquezinho pra esconder essa parte então como nós estamos trabalhando com a parte branca eu vou usar também do lado da parte branca e vou colocar ali pra mostrar pra vocês vem comigo pronto porta-travesseiros colocados só que também já tá super bonito, né, gente? tá meio monocromático, né? mas a ideia é essa mas que nem eu falei pra vocês vocês podem inovar do jeito que vocês quiserem o que que tá faltando aqui? toques então agora nós vamos dar o nosso toque bom, hoje eu vou usar as almofadas que eu recebi lá da André Carvalho mas você pode usar qualquer tipo de almofada aquela que você tem em casa como eu optei pra manter uma cama um pouquinho mais clarinha um pouquinho mais nesse tom de branco, cinza então eu vou usar também as almofadas brancas eu vou usar essa aqui, ó que tá escrito home suit home e vou usar também essa aqui que é preta e branca com esse varal de corações que vocês viram no vídeo de recebidos que eu amei, né? então eu vou colocá-la aqui, ó certo? pra dar um toque especial eu vou usar essa almofada de pelinhos que eu já tenho, ó há um tempão você pode colocar colocar ou não colocar, tá gente? eu vou colocar porque eu já tenho, né? vou usar coloca aqui pra dar um toque especial e agora eu vou dar um toque final nessa cama e tcharam! coloquei um toque todo especial essa almofada de nó no tom do quê? de cinza, gente pra conversar aí com toda o restante da cama eu acho que deu um sabe um ponto de luz aqui pra cama? achei que ficou legal e aí, ó essa ficou a combinação de almofadas mas você pode parar por aqui ou você pode continuar como eu vou continuar agora eu vou mostrar outra dica pra vocês olha ela as famosas mantinhas de 15 reais da Veste Casa gente olha que prático eu uso muito essas mantinhas no dia a dia eu tenho de várias cores vários modelos essa aqui foi um super achado eu paguei 20 reais uma lojinha da Veste Casa de bairro, sabe? e fica super legal dá um super assim contraste na cama eu vou mostrar pra vocês no detalhe mas olha que legal que fica ou você pode também optar por colocar uma cinza lisa vamos ver como fica? você pode colocar a cinza assim olha como ficou linda gente com a cinza a mantinha ela dá todo um detalhe aqui na beirinha da cama né? e eu confesso pra vocês gente que é uma maneira que a gente tem de não ficar também sujando a beirinha da cama porque querendo ou não a gente senta aqui tem criança né? aqui é uma casa normal como a sua essa cama bonita ela existe sim então eu sempre faço cama posta as camas que eu posto pra vocês no Instagram sempre existem tá gente? não é cama montada pra postar foto não realmente foi montada mas essas mantinhas elas também me dão a força porque é muito melhor lavar uma mantinha dessa do que lavar a coxa inteira né? então as vezes pra gente sentar aqui na beirinha da cama eu arrasto a mantinha e aí a gente acaba utilizando também e agora eu vou mostrar pra vocês assim com uma imagem mais aberta como que ficou com a outra mantinha pronto olha gente com a mantinha preta e branca me conta aí nos comentários qual que você achou mais bonita tá vendo? olha que interessante eu confesso pra vocês que eu gostei dos dois modelos eu achei que combinou os dois e assim dá pra você tá vendo? se você tem uma básica ou uma mais estampadinha dá pra você ter mil ideias aí e vamos supor você posta você posta a moda de falar né? porque geralmente eu posto as minhas canas mas vamos supor você cria uma cama hoje pra sua casa com essa combinação amanhã você só troca a mantinha e parece que você trocou a cama inteira né? então fica essas duas ideias pra vocês e vamos ver de pertinho como ficou essa cama e vamos ver de pertinho I never want to be in love again, again I don't need your nothing, I just steal your heart and I come on myself, I don't need your loving, I don't need your loving, I just steal your heart and Bom pessoal, viu como é fácil usando o que você tem em casa, apenas uma colcha Transformando com almofadas e essas mantinhas de microfibra, gente, que é super barata, é muito fácil de achar no mercado Você faz a sua cama bem legal, não tem almofada de nó, não tem problema, não tem almofada de pelinho, não tem problema Pode usar o que você tem na sua casa, não tem 3, 4 almofadas, usa duas, usa uma, dá pra você usar a sua creatividade Agora eu vou desmontar tudo isso aqui e vou montar pra vocês a versão do contrário, a versão do avesso dessa minha coxa dupla face Pronto pessoal, agora já temos uma cama aqui na versão cinza, né, no verso da nossa colcha E aí agora o que acontece? Nós vamos usar o verso do porta-travesseiro, que é esse aqui, tá vendo, ó? Ele é bem bonitão também, só que ele tem essa partinha aqui, né, ó, que atrapalha bastante O que que a gente vai fazer? A gente vai puxar bem, tá vendo, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês Eu vou puxar bem e pôr pra trás, tá vendo que vai sobrar bem pouquinho aqui, ó? E aí o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui no meio, tá vendo, ó? Eu coloco aqui no meio do encontro dos porta-travesseiros, tá vendo, ó? Então eu puxo bem, disfarço bem aqui e deixo aqui no meio essa abertura Eu vou fazer o mesmo lado, outro lado Pronto! Consegui fazer com que fique mais disfarçado aqui esse, essa falta, né, que tem Lógico, a minha cama, ela é uma cama a tamanho padrão, isso me ajuda bastante Mas eu consegui disfarçar bastante Agora, como que nós vamos disfarçar mais essa imperfeição que temos aqui no meio? Chegou a hora de disfarçar a imperfeição do meio, nós vamos usar o quê? Almofadas, isso mesmo, gente, ó Eu vou usar essa aqui de poazinho Essa aqui, acho que é arabesco o nome desse negocinho, gente Ó, deixar um pouquinho mais caidinha, bem juntinho, ó Aí eu consigo tampar a imperfeição Vou usar a mesma almofada de pelinho, sim, gente, porque eu só tenho essa Infelizmente, tem uma rosa também Mas acho que não casa muito hoje aqui E aí eu vou colocar ela aqui E vou usar a mesma de nó que eu tenho cinza Que também tem uma rosa, mas acho que a cinza vai ficar muito mais bonita E tcharam! Temos uma outra combinação Somente usando o verso da nossa coxa Outro tipo de capa de almofada E aproveitando aqui essas duas capinhas que eu já tenho Agora vamos pras mantas Pessoal, pra essa combinação de cama Eu peguei três mantinhas dessa de microfibra Eu peguei essa branquinha A cinza que a gente já tinha usado E essa estampada, tá vendo? Ela é estampadinha de cinza Então eu vou colocar as três opções pra vocês verem que as três Casam normalmente Ou você pode usar a cinza Que eu usei na outra cama e também ficou bonita Então vamos usar as três e ver qual vai ficar mais legal Bom pessoal, a primeira opção é com essa mantinha branca Que eu já tinha usado na outra E olha como ficou legal Olha a combinação como ficou linda Gente, com o branquinho Ficou muito leve, muito delicado Vocês sabem que eu venho de uma fase de coisas mais claras Já gostei de coisa muito colorida Agora eu tô um pouquinho mais sucinta Acho que a gente vai melhorando com o tempo E aí ó, agora eu gosto de coisas mais clarinhas assim Não se você gostar de coisas coloridas, extravagantes Isso é um gosto, gente A gente tem que respeitar Fases são fases, não é mesmo? Então ó, com a branquinha ficou assim Agora eu vou colocar com a cinza lisa Pronto pessoal Essa é a combinação com a cinza lisa Tá vendo? Ficou muito bonita Mas eu quero que vocês coloquem aí no comentário Qual que vocês estão gostando mais Se é com a cinza lisa Se é com a branca lisa Ou com a estampada que eu vou mostrar pra vocês agora Bom pessoal Essa é a opção com a estampadinha, né? Ela é meio de chevronzinho de cinza com branco Olha como ficou legal Tá vendo? Tá tudo conversando Embora a gente tenha um mix de estampas A gente tenha uma mistura assim Radical de estampas aqui Mas não em cores Mas sim nas estampas, né? Dos objetos Olha que legal que tá, gente Tá tudo conversando entre si Tá tudo ornando Tá tudo tranquilo E harmonioso Que é o mais importante, né? Lembrando, gente Que essas mantinhas Elas são facilmente encontradas na veste casa, tá? Isso não é um publi É apenas uma indicação Porque vocês sabem que eu gosto de usar coisas baratinhas Coisas do dia a dia E lá vocês encontram tipo por 15 reais Então vale super a pena O que vocês acharam? Me fala qual das três vocês gostaram mais E agora eu vou mostrar essa cama no detalhe Bem de pertinho Bom, pessoal Gostaram das dicas? Eu achei muito legal E muito importante Passar essa dica pra vocês Porque é também uma dica de economia, né? Então às vezes você quer renovar Na sua decoração E você tá um pouquinho apertado Porque a situação do brasileiro Não é fácil, né, gente? A gente trabalha aí pra comprar as nossas coisinhas Mas às vezes não dá Então você pode comprar uma peça só E transformar Usar as coisas que você tem na sua casa Eu não quero Eu não vou aceitar Ninguém reclamando Se lamentando aqui nos comentários Poxa, eu não tenho Mas Se você não tem hoje Amanhã você vai ter Se você não tem essa Você vai usar a que você tem Mas você vai fazer a sua cama Você vai transformar o seu dia Acorda de manhã, amiga Já vai lá, já arruma a cama Bem bonitinho que você tem Seja grato principalmente a Deus Sabe por quê? Porque se a gente é grato No pouco, no muito Nós seremos colocados por Deus Então assim Seja grato pelo que você tem hoje Porque com certeza Deus vai te dar O melhor dessa terra Eu sou prova disso E vocês sabem disso, tá bom? Então ficou só essa dica aí Pra vocês Façam também Já que vocês vão fazer Que eu tenho certeza Vocês vão fazer A cama de vocês Vão mandar lá no direct Do Instagram Se você não conhece Meu Instagram É esse aqui, ó É KDecora em todos os lugares E aí você vai fazer Vai me marcar lá no direct Vai me marcar no Instagram E eu vou recompartilhar Sua foto com muito prazer Com muita honra Porque eu quero todo mundo aí Fazendo cama bosta Com as coisas que tem em casa Lembrando que, ó Gratidão sempre, tá bom? Se inscreve no canal Se você caiu de paraquedas Chegou aqui agora E falou Meu Deus do céu Quem é essa menina? Essa sou eu, gente Essa sou eu Assiste os outros vídeos aí Caso você se identifique com o canal Fica aqui com a gente Se inscreve Deixa o like do amor Que é muito importante, viu amiga? É muito importante o seu like Porque o YouTube, ó Fica empolvoroso Mandando meu vídeo Pra outra pessoa, tá bom? E também acompanha no Instagram Porque essa cama aqui Provavelmente já tá lá no Instagram Se não tiver Logo, logo estará, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores Espero que vocês tenham gostado da dica E até a próxima Tchau, tchau!